O Tribunal de Justiça da União Europeia defende a relocalização de migrantes no espaço comunitário face à oposição da Eslováquia e da Hungria. Os juízes baseados no Luxemburgo rejeitaram esta quarta-feira o recurso interposto pelos governos dos dois países contra o sistema de cotas migratórias acordado em 2015 face ao fluxo de milhares de pessoas à Grécia e Itália. O sistema de relocalização contestado por Budapeste e Bratislava previa a distribuição de cerca de 160 mil pessoas, embora apenas 25 mil tenham sido até agora transferidas para outros países da União.